Atualizei Xibala 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 não para, só dá um tempo Xibala Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Tu parasse de beber, foi Tu parasse de malhar, foi Tu parou de pegar, ela foi Xibala Xibala não para, só dá um tempo Xibala não para e elas mexem com o talento Xibala Jumbal não para, só dá um tempo Jumbal não para e elas mexem com talento Lento, lento 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 Jumbal, o rei do Vasco Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Tu parasse de malhar, foi? Tu parasse de beber, foi? Tu parou de pegar ela, foi? Jumbal não para, só dá um tempo Jumbal não para e elas mexem com talento Jumbal não para, só dá um tempo Jumbal não para e elas mexem com talento Lento, lento 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 e elas mexem com talento 083-99-49-99-05 Acesse agora o Zé Indústria de hits, no seu canal de músicas Jubala não para Só dá um tempo Atualizei Mais uma, não tem jeito É o rei do batidão, papai Simba Espalha nós no meu Brasil, tamo junto Jubala, o rei do batidão Olha que da hora, maravilha, que legal Que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce E de quatro, de quatro o que? Com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro com esse rabetão Ela joga, ela desce, ela joga, ela desce A bunda no patrão E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbal e desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce E olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro O jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bota a palma da mão no chão, empina pro Gilbali 10 Bota a palma da mão no chão, gol do frango Ou bota a palma da mão no centro, está do som E bota a palma do Gê Manoel, estoura tudo E de 4, de 4 o que? Com esse rabetão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De 4, de 4 com esse rabetão É evolução, manda caru, tamo junto E bota a palma da mão no chão, empina pro Gilbali 10 Meu parceiro Anderson, porto igual as capas, tamo junto Empina pro Gilbali 10 Ou bota a palma da mão no chão, empina pro Gilbali 10 DJ Manoel, DJ Michael, estourando tudo Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Indústria de hits, o seu canal de músicas O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o pepecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Eu vou te patrocinar, mas tem que dar o pepecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Vai sentar pros malocas, vai quicar pros bandidos Tá loucona de lança, tá loucona de bala Curtindo o paredão, ela só pede Gilbala Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, gosta de coisa Quem gosta de você é Siqueira Você é cano, pois amigo, o que caro, pois aliado Você é cano, pois amigo, o que caro, pois aliado Agora de uma pessoa Você é cano, pois amigo, o que caro, pois aliado O quê? Tu tá cachorro Paredão Zé Motos Nós tá malvado Carreta LL Tu tá cachorro Nós tá malvado Meu parceiro Júnior, JR, Mutu Marcas Galeguinho Motos Tu tá cachorro O quê? Nós tá malvado Tu tá cachorro Por aí, Zestyle Nós tá malvado Vou sentando, pois amigo, o que caro, pois aliado Vou sentando, pois amigo, o que caro, pois aliado Gordinho Do fumei Tamo junto, tamo junto Montana do frete E aí, galado Chama Repressão, papai O meu bonde O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Lá no camarote Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Loucona de bala E curtindo o paredão E curtindo o paredão Ela só pede Gilbalo Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando, pois amigo, quicando pros aliados Vou sentando, pois amigo, quicando pros aliados Já pra meu grau Futa cachorro Nós tá malvado Futa cachorro Nós tá malvado Vou sentando, pois amigo, o que caro, pois aliado O maior comedor de xeracardi Futa cachorro Futa malvado Faredão arranca a terra Faredão, pai e filho Vivo Manu guita É o rei do batidão ao vivo Acesse agora no YouTube Indústria de hits O seu canal de músicas Presta atenção É confidencial Atualizei Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai jogando pepecão Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Então se prepara Caralho Vem fazendo assim Ou faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você faz e sobe e desce Faz a pose Olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Ou faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Ou faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Simbora, cê deixou do som Estourou tudo Caminhão Tenebroso Carreta RR, meu parceiro Fagner Lá dos paredões Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o pé, pé, calma, enquanto eu aperto o fininho Melhores aparelhos em motos, tamo junto Então se prepara e vem fazendo assim Ou faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Ou faz a pose, olha o flash Que é o J, as multimarcas, a loja que nos veste Ou faz a pose, olha o flash WG Estudo Promo Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o pé, pé, calma, enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ou faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce Faz a pose, olha o flash O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce As santinhas, tamo junto Ou você faz, a zeudelet Ou faz a pose, olha o flash As queridinhas, a loja que eu tô gravando Chama Barilhinha do auxílio Equipadora, evolução Costa Vila Jampa, mil graus Tamo junto, alô Matheus Tá gravando Acesse agora no Youtube Indústria de Hits O seu canal de músicas Ai, oi, oi, ai Chegou a sexta-feira e a lombra vai ser demais Ai, oi, oi, ai Chegou a sexta-feira e a lombra vai ser demais Tu quer me iludir? Ou tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu, pra você só minha Ou tu quer me iludir? Tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu, pra você só minha 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 pomba Minha pomba Minha pomba Visualize e não responde Minha pomba Minha pomba Minha pomba Que é lolói e não quer dar Minha pomba Minha pomba Puga minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Gol do frango, estourou tudo Ou tu quer me iludir, ou tu quer tirar onda Mas aqui pra tu, pra você só minha pomba Tu quer me iludir, tu quer tirar onda Mas aqui pra tu, pra você só minha Ou minha Minha pomba Minha pomba Minha pomba Visualize e não responde Minha pomba Minha pomba Minha pomba Que loló e não quer dar Minha pomba Minha pomba Vou pegar minha pomba Pega minha pomba Pega la pomba Pega la pomba Pega la pomba Olha a pomba Seu cara de fuxeng Amor, divulgador Essa estourou Jumbá E MC Petal do Recife É mais uma Pro verão Pra tocar No paladinho É mais uma Acesse agora no Youtube Indústria de Hits